Sejam bem-vindos à revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador, cientista político e ex-crente e hoje estou aqui para analisar com vocês essa polêmica do PL1904 que basicamente quer criminalizar as vítimas de estupro e proteger os estupradores. Antes de tudo isso, a gente precisa entender todo o contexto por detrás dessa pressa do Arthur Lira para poder votar esses projetos polêmicos que impactariam o governo de alguma maneira e mostrar para vocês que a tentativa de atacar o governo, enfraquecer o Estado para poder dar ali possibilidade de funcionar o nome do Tarciso de Freitas está em andamento só que o Arthur Lira foi com muita sede ao pote e meio que atrapalhou os planos do próprio grupo dele. Por quê? Se vocês observarem, os ataques que estão sendo feitos ao governo estão sendo feitos em várias frentes. O agronegócio que inclusive foi muito beneficiado no governo Lula recebendo o maior recurso através ali do safra, de toda a história, mais de 300 bilhões de reais começou a atacar o governo, o mercado que inclusive palpitou muito no tal arcabouço fiscal está criticando agora o arcabouço fiscal. A gente viu na semana passada o ataque que o Arthur Lira fez para poder minar a popularidade do presidente Lula nas classes C, D e E com a taxa das blusinhas que eles venderam, que foi o governo Lula que mandou tributar quando na verdade isto é uma imposição do Arthur Lira, inclusive a revista Fórum denunciou isso aqui na época e ficou cada vez mais evidente quando o projeto chegou lá no Senado Federal se disse que não iria discutir essa pauta, o Arthur Lira veio a público e aí revelou de quem era o interesse em aprovar o PL das blusinhas, né? que tributava ali as compras abaixo de 50 dólares só para a gente lembrar aqui, o Arthur Lira colocou o governo na parede e falou o negócio é o seguinte, hoje a aprovação vai ser de 60% para compras de qualquer valor não importa se é 50 dólares, se é 1 dólar, não importa vai ser 60% mais o ICMS mas se você quiser negociar, a gente está aberto aqui para negociar o governo aceitou ceder, negociar e reduzir isso para 20% enquanto isso, a extrema direita, a da qual o Arthur Lira é membro se organizou para poder disseminar, inclusive em várias páginas de fofoca página do Alfinetei no Instagram, perfil do Léo Dias dizendo que o governo tinha acabado com o direito das pessoas mais simples fazerem compras na Shopee e na Shein, né? que o brasileiro pobre que não pode comprar roupas no Brasil porque são caras, comprava fora do Brasil e agora foi impedidas pelo governo então você já tem a segunda frente a primeira tentando tirar a credibilidade do governo no mercado a segunda tentando acabar com a popularidade do governo reduzir a popularidade do governo nas classes C, D e E e a terceira, melhor dizendo, seria esta agora de atacar o chamado público cristão conservador por quê? o Arthur Lira colocou ali para votação urgente o PL 1904 que basicamente faz o seguinte se você é vítima de estupro, tá? e dentro da lei você engravidou e dentro da lei no Brasil hoje é possível que você faça o chamado aborto legal não tem um prazo, tá? você descobriu que você está grávida você vai decidir se você quer ou não abortar e você decidindo o aborto a lei garante que você tenha esse direito de ir lá fazer o aborto e você não tem nenhuma punição por conta disso na nova lei agora que eles querem aprovar eles estão dizendo o seguinte que o governo Lula quer legalizar o aborto mentira o que o governo quer deixar claro é o seguinte as questões que a lei estabelece fiquem mantidas muita gente está até falando assim ah, mas o Lula liberou a bancada para votar como quiser porque o Arthur Lira está botando o Lula na parede se o Lula pedir para a bancada do PT votar contrário ele vai dizer que o PT é favorável ao aborto e contra a família brasileira se o presidente Lula vetar o projeto isso saiu da boca do sócio Tênis Cavalcante porque tem um ditado aqui no Nordeste muito popular que diz que peixe morre pela boca e aí ele falou que o projeto iria para a votação e que o presidente Lula que decidiria seria a hora de testar o Lula ou seja, se o Lula veta o projeto eles distorcem o que o projeto está fazendo que é proteger o estuprador e punir a vítima do estupro e diz que o Lula defende o aborto só que o Arthur Lira não contava que esse debate teria tanta adesão na mídia e tanta adesão na rua ontem, por exemplo, você teve ato em vários lugares do Brasil contra o PL 1904 que muita gente está sendo só o sócio Tênis Cavalcante mas ele é o autor e tem 33 deputados no total assinando ali esse projeto entre eles o deputado Chupeta a Carla Zambelli que inclusive já defendeu o aborto quando ela era sufista política de outro lado político ela foi da esquerda por um tempo quando ela era do FEMI junto com a sua correligionária Sara Geromini vocês digitem aí na internet Carla Zambelli Movimento FEMI ou Carla Zambelli a defesa do aborto vocês vão encontrar na internet várias coisas e um vídeo recentemente que viralizou na internet de um Space que teria acontecido no Twitter de um suposto relacionamento da Zambelli ele disse que ela já tinha abortado não sei se é verdade porque eu não o conheço tá não sei se é verdade eu não o conheço e aí a gente vai ver que esse projeto todo aí é pautado para atacar o governo só que deu errado primeiro o Arthur Lira está pressionado está claro que ele está agindo para derrubar o governo isso está claro para tentar viabilizar a candidatura do Tarciso de Freitas em 2026 e por isso se dividiu em três frentes a frente econômica que é a que vai em tese impactar mais aquela classe média a frente de popularidade do Lula nas classes CD e E tributando ali as compras da Shopee da Shen do AliExpress e aquelas pessoas que são ligadas à religiosidade mas que não aprovam o Bolsonaro que votavam no Lula e que se o Lula for defender o aborto vai ficar contrário ao Lula então eles fizeram um projeto que como é que faz esse projeto faz aí se uma mãe que foi vítima de um abuso engravidou uma mulher melhor dizendo engravidou se ela abortar depois de 22 semanas ela vai ser presa e pode pegar uma pena de 6 a 20 anos de prisão mas o abusador vai pegar de 6 a 12 e detalhe 81% das vítimas de abuso no Brasil tem menos de 14 anos de idade ou seja criança não é mãe talvez alguns destes pastores que inclusive circulam ali junto com pai padrasto tio vizinho amigo entre os indivíduos que mais abusam de crianças as meninas são a maioria mais de 80% são meninas e tem uma parcela também menor que são de meninos também mas são abusados talvez esses pastores estejam defendendo isso para poder abusar sexualmente das suas fiéis sem serem incomodados pesquise aí na internet uma história que aconteceu em igreja aqui em Aracaju onde um pai e um filho que eram pastores da igreja que eu frequentava inclusive e aí muita gente pergunta porque eu deixei de ir para a igreja primeiro deixei de ir por isso e depois deixei de ser crente porque eu não quero continuar ouvindo essas coisas atribulado a uma crença que eu seguia isso não quer dizer que eu sou contra você que é cristão protestante que eu acho que você está errado não eu estou falando da minha decisão pessoal eu Carlito Neto não me identifico mais com a cristandade protestante mesmo conhecendo a palavra de Deus mesmo sabendo o que está escrito lá estas figuras manipulam o discurso e eu não quero estar do mesmo lado que eles independente de eu concordar ou discordar do discurso deles mas volta a dizer respeito você se você é cristão protestante e se você ainda continua seguindo a cristandade eu primeiro saí da igreja e virei um crente desigrejado e agora eu deixei a igreja deixei a cristandade não sou cristão mais tá mas continuo respeitando todo mundo todas as crenças e tudo que eu sempre fiz na minha vida inteira até porque o meu trabalho na internet nunca foi pautado na minha religiosidade e sim no meu conhecimento sobre ciência por isso que eu falava muito pouco sobre eu ser cristão protestante ou não porque o meu trabalho nunca foi pautado na minha religiosidade e aí teve um debate na Globo News ontem e foi convidada ali a deputada Sâmia Bonfim tá o material está até aqui na revista Fora até recomendo que vocês consultem a matéria inclusive está aqui pelo Marcelo Ailer e aí estava lá Sâmia Bonfim debatendo com o deputado do PSD Cezinha de Madureira e aí a Júlia do Alívio apresentou ali várias pesquisas mostrando que 9 em cada 10 brasileiros acha que a mulher que foi vítima de estupro tem o direito de abortar que 84% da população brasileira concorda que as mulheres têm direito de abortar dentro do que a lei estabelece e que mesmo na pesquisa que você vê ali mais de 70% da população brasileira dizendo que é contrária ao aborto quase 90% diz que é contrária ao aborto mas que não é favorável que a mãe que fez esse aborto seja presa por conta disso e aí ela questiona de onde é que você tirou o deputado Cezinha a informação de que o povo brasileiro é favorável a retrocesso da lei porque você está dizendo aí que o povo brasileiro é contrário ao aborto só que a lei que vocês querem colocar em prática ela não é para poder legalizar deslegalizar o aborto vocês querem alterar a regra do que a lei já permite que seja feito em casos específicos e aí ele surge com a a fala mais célebre de todos ali ele diz o seguinte eu não vou botar o vídeo aqui por questões de copyright na revista fórum mas ele diz o seguinte aqui no triste só para vocês entenderem a minha pesquisa a minha pesquisa é a mais precisa porque estou com Deus na vida e aí ele diz inclusive de novo que a pesquisa dele é baseada na bíblia ele diz que a pesquisa dele foi baseada na bíblia e que por conta disso ele vai seguir os princípios eu preciso lembrar para o deputado fundamentalista religioso que o estado brasileiro é laico mas a gente está começando a ver surgir no Brasil distorções da bíblia assim como grupos fundamentalistas perdão muçulmanos fazem da xaria e muita gente por preconceito imagina que todo muçulmano é violento todo muçulmano é terrorista todo muçulmano é isso ou aquilo por causa de distorções de pequenos grupos fundamentalistas do que está escrito no corão do que está escrito na xaria do que está escrito na suna agora a gente está vendo isto acontecer no Brasil onde grupos liderados por pessoas relevantes como Malafaia Marco Feliciano R.R. Soares Edir Macedo que é a favor do aborto ele tenta apagar um vídeo que tem na internet onde ele fala que ele é a favor e que se ele estiver pecando ele está pecando consciente eu nem vou poder botar aqui nem posso botar no meu canal porque eles já tentaram derrubar uma vez o meu canal por causa disso que eu mostrei o vídeo dele lá dizendo que se ele está pecando ele está pecando de forma consciente e aí eu pergunto para vocês já se sabe que a maior parte dos abusadores 86% das pessoas que cometem abuso contra mulheres e contra crianças são conhecidos em primeiro lugar estão pais ou padrastos depois vem outros parentes depois vizinhos ou amigos e aí depois você começa a escalar até chegar ali a por exemplo lideranças religiosas mentores espirituais eu estava vendo uma matéria num portal de notícias essa semana onde um pastor fazia um ritual de purificação espiritual onde ele engolia ao sêmen dos fiéis os fiéis se masturbavam ejaculavam e davam para ele beber ele engolia esse sêmen como prova de cura para curar problemas no estômago para curar outros problemas é a sacanagem a gospel que alguns desses indivíduos tentam fazer na igreja aí eu pergunto a vocês com esse congresso fundamentalista religioso imagina hoje Jesus Cristo chegando ali naquela situação onde os homens queriam apedrejar Maria Madalena por ser uma meletriz por ser uma adúltera por ser isso por ser aquilo Jesus Cristo falar assim para eles toma aqui atirem a primeira pedra quem nunca pecou primeiro que iam falar que Jesus era um maconheiro porque estava lá barbudo cabeludo e usando túnica eles iam dizer que estava usando saia aí iam falar ah esse maconheiro esquerdista vamos meter pedra nele e aí iriam tomar pedra de Jesus provavelmente iam atirar pedra em Jesus iam atirar pedra em Maria Madalena e vocês iam entender na prática o que a gente está falando aqui hoje o sócio nesse cavalcante inclusive sentiu o baque e aí ele teve uma ideia melhor tá bom tá bom vocês estão reclamando que eu estou criminalizando a vítima do crime que ela vai ter uma pena maior que o criminoso ah meu Deus que droga então vamos fazer o seguinte eu vou apresentar também um projeto de lei agora para aumentar então a pena do criminoso mas eu vou continuar deixando a vítima como criminosa também porque hoje a pena para a mãe que abortar o filho depois de 22 semanas né dentro do que a lei estabelece não tem problema nenhum porque a lei não estabelece um prazo mínimo atualmente tá na lei que eles querem aprovar tem um prazo mínimo de 22 semanas e se passar disso aí a mãe vai ser presa de 6 a 20 anos já o estuprador vai pegar de 6 a 12 e aí o sósteres cavalcante falou assim não mas a gente vai aumentar para 30 anos a pena eu vou pedir para aumentar a pena para 30 anos o que aconteceu ele não sabe nem sobre o que ele está falando porque com os agravantes porque tem agravantes nos abusos né você pode ter uma pena maior que 12 anos inclusive se a pena resultar em morte pode chegar a 30 anos e isso não resolve o problema o Brasil de 2007 de 2008 a 2017 gastou 500 milhões de reais por procedimentos de abortos ilegais que foram feitos né praticados e que as mulheres precisaram procurar o sistema único de saúde para poder fazer ali a correção do procedimento se você pegar também um dado de 2020 tá só no primeiro semestre de 2020 foram realizados no SUS 80 mil procedimentos após abortos mal sucedidos tá por quê porque mesmo no Brasil o aborto sendo proibido permitido apenas algumas características legalmente estabelecidas na lei ele acontece e o SUS já arca com isso então não seria melhor entender como é que funciona a lei para poder fazer ela funcionar porque repara neste momento eles estão dizendo que é um absurdo esse negócio de aborto que eles defendem a vida que a mãe não deveria abortar o filho certo só que nos casos que a mãe que é vítima de estupro decide não abortar o filho eles também julgam essa mãe quer um exemplo a atriz Clara Castanho foi exposta pela Antônia Fontenelle tá aquela que ficou famosa por ser mulher de um diretor muito famoso na época e por se envolver em polêmicas vazias na internet ela soube que a atriz Clara Castanho teve um neném e deu um neném sem saber a circunstância do que aconteceu sem se importar do que aconteceu ela divulgou que uma atrizinha da Globo que se vende assim se vende assado engravidou e deu o seu bebê sendo que a Clara Castanho foi vítima de um abuso e deu ali o seu bebê para adoção espontânea seguindo o que a lei estabelece também então não importa se a vítima ela quer abortar ou se ela quer ter um neném eles querem implicar o tempo inteiro porque são um bando de hipócritas que nos bastidores promovem as suas ogias as sacanagens vizinhas paga para que as suas amantes façam abortos em clínicas legalizadas enquanto as mulheres que são vítimas de abuso que não tem dinheiro para poder arcar com os procedimentos legais ali tem de ser subjugada não só pela sociedade como por fundamentalistas religiosos como esse aí também grande abraço para vocês deixe aqui um comentário até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum até mais a Revista Fórum